O Instituto Confúcio na Unesp é hoje a mais importante plataforma de integração cultural entre o Brasil e a China. Através do Instituto Confúcio na Unesp, nós já tivemos oportunidade de enviar mais de uma centena de estudantes para a China e receber um grande número também de estudantes chineses no Brasil. A parceria da Unesp com diversas universidades chinesas tem sido um trabalho pioneiro da nossa universidade no sentido de fortalecer as relações de pesquisa e as relações acadêmicas entre o Brasil e a China. Apoio 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 Apoio